Por que Deus enviou um gato para você? Os gatos são seres especiais que vão além do que os olhos podem ver. Para aqueles que têm uma conexão mística com esses felinos, os gatos são guardiões espirituais, emissários do sobrenatural que trazem consigo uma aura de mistério e encantamento. Diz-se que os gatos têm a capacidade de ver além do véu que separa nosso mundo do desconhecido, aberto como pontes entre o mundo terreno e o místico. Ao acolher um gato em suas vidas, as pessoas que se sintonizam com o misticismo sentem uma energia especial envolvendo-os, como se o próprio gato trouxesse consigo uma sabedoria ancestral. A presença de um gato pode trazer harmonia e equilíbrio espiritual, ajudando a afastar energias negativas e trazendo uma sensação de proteção e conforto. Os que são sensíveis ao sobrenatural acreditam que os gatos têm a capacidade de perceber e até mesmo interagir com presenças invisíveis, seguros como guardiões espirituais de seus lares e de quem os acolhe. Eles são vistos como mensageiros místicos, capazes de transmitir mensagens ocultas e orientação sutil da dimensão espiritual. Além disso, os gatos são vistos como seres que trazem consigo uma energia curativa capaz de aliviar não apenas o estresse e a ansiedade do dia a dia, mas também de trazer conforto em momentos de tristeza e solidão. Sua presença suave e calmante é vista como um bálsamo para a alma, capaz de trazer alívio nos momentos mais difíceis. Para aqueles que enxergam os gatos sob uma perspectiva mística, a ligação entre humanos e felinos vai muito além de uma simples relação de relacionamento. Eles são visíveis como seres espirituais que trazem consigo uma energia transcendental, capaz de tocar a alma e despertar a conexão com o sobrenatural. Mas por que Deus enviou um gato para você? Deixe-me levar você a uma jornada de descoberta espiritual e mística, onde o universo conspira para enviar um ser especial para iluminar seu caminho. Imagine por um momento que Deus enviou um gato para você. Talvez seja para trazer amor, companheirismo e alegria à sua vida, ou talvez seja um feliz acaso que lhe permitiu encontrar um companheiro peludo que possa fazer parte de sua família. Independentemente do motivo, ter um gato pode ser uma das melhores coisas que já aconteceu com você. Esperamos que você aproveite ao máximo esta experiência única, mas a magia não para por aí. Acredita-se que os gatos têm uma grande capacidade psíquica, não apenas para sentir energias negativas, mas também para absorvê-las e eliminá-las de dentro de casa. Segundo a crença, quando um gato descansa por muito tempo, ele está transformando energias negativas. Você acredita nisso? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. A experiência de ter um gato é incrível, é inexplicável. Mesmo que você não goste ou não ligue muito para gatos, se você adotar um, não vai parar por aí, você vai querer adotar mais, eu tenho certeza disso. Pois eles trazem alegria e muita felicidade para casa e para os dias dos donos ou tutores. A cada dia que passa, tenho certeza de que os gatos são enviados por Deus e sou profundamente grato por isso. Quanto mais aprendo sobre os gatos, mais admiro esses seres maravilhosos. Eles têm o poder de curar e proteger, afastando as energias negativas. Para mim, eles são meus guias astrais, meus guardiões. Agora, abra seu coração para a magia dos gatos, compartilhe suas histórias e experiências. Juntos, vamos explorar o mistério e a beleza por trás da presença desses seres místicos em nossas vidas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique também no sininho de cima, no sininho de todas as notificações, para receber o próximo vídeo no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.